Você gosta de mistérios? Gosta do Apocalipse? Lançamos um vídeo chamado Apocalipse interpretado como se fosse um sonho. Nesse vídeo, Apocalipse interpretado como se fosse um sonho, Joilson de Assis, são cinco vídeos, nós interpretamos o Apocalipse como se fosse um sonho, como realmente ele é. Desta forma, saiu muitos mistérios. Você quer informações novas, informações que você nunca ouviu sobre o Apocalipse? Aí, nesse livro, nesse vídeo, você vai encontrar informações teológicas, históricas, filosóficas sobre o Apocalipse. Inclusive, a prova é que o Apocalipse é escrito em círculos. Existem vários acontecimentos do Apocalipse que é um círculo. As sete trombetas seriam muito parecidas com as sete selos. E aí, você vai encontrar que a prostituta de Apocalipse é a mesma besta que sobe da Terra, e você vai ver que é como se fosse um acontecimento repetitivo. No final, você vai concluir que os acontecimentos foram repetindo, 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 e aumentando, e aumentando, e você vai encontrar a vida de Cristo várias vezes, você vai encontrar o arrebatamento, você vai encontrar várias vezes, e vai voltando. E a tentativa da besta de dominar, e como ela vai dominar, as formas que ela vai dominar. Então, você veja aí, a batalha de Gong e Magong, a besta que sobe da Terra, e a prostituta que senta num chifre da outra besta, é a mesma personagem. E você vai ver que o Apocalipse é feito em círculo. É como se os acontecimentos fossem em círculos. E outra coisa, o que o diabo está tentando fazer, ele já vem tentando fazer há muito tempo. Ele vem tentando dominar a humanidade, aí dá errado, ele tenta de novo, aí dá errado, aí dá errado. Você está entendendo? Mas chega uma hora que ele vai encaixar. E os modos operantes, a forma que ele faz, é a mesma, é a mesma. E aí você vai dar uma olhadinha no livro de Apocalipse, Apocalipse, é, Apocalipse, como se fosse um sonho. Joilson de Assis. Você, para mim, é um sonho. Então, você que gosta do Apocalipse, eu quero convidar você para estudar com o eu. Com o eu, é? Com o eu. É, é só você colocar Apocalipse, interpretado como se fosse um sonho. Joilson de Assis, você vai ter uma surpresa, tá? A gente começa a interpretar do capítulo 1 até o capítulo final. Você vai ter uma surpresa e vai gostar muito, tá? Então, gosta de mistérios? Apocalipse, como se fosse um sonho. Joilson de Assis, aí tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Com isso, você vai interpretar aqueles personagens, anjos com cara de animal, tudo. Você vai amar. Acesse aí no nosso canal, tá?